e fala rapaziada e aí tudo bem com vocês comigo está ótimo vamos aí para mais um vídeo aí do canal beleza vai logo se inscrevendo no canal aí deixando likezinho ativando o sininho de notificação beleza vamos aí para uma partida aí em pequim o pequim aqui sem as minhas guias galera talvez passei um dia sem gravar aí porque eu tava sem internet beleza mas aí já já eu tô resolvendo esse problema jogando aqui com o cara que eu hein hein sei lá que o nome é esse aqui no reino demonicano reino demônico do mec já pronomei isso aqui do democrática né 2000 queda aqui ó 58% do cara aqui ó três anos em las vegas três em pequim aqui ó estambul também que assim as linhas sem as linhas guias né galera e é o seguinte comenta nos vídeos aí eu compartilho aí com os amigos aí beleza deixa o likezinho no vídeo também e aí e ele aqui optou pelas pela lisa aqui ó que as as minores né E agora ele tá faltando aí só a 3 e a 2, pra ele fechar o jogo, né? Se der branco aí é melhor ainda. Ele deu um efeitozinho, pegou um pregozinho, uma sinuquinha de boa, tá ligado? Tá branca, deu branca agora, agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Ó, joga essa bola pra cá, ó, aí vou jogar essa outra lá pro outro canto também, essa 10, ó. Jogar a 10 lá pro outro canto, né? Agora deixa eu ver, eu acho que eu vou pegar logo essa 12 no meio, ó. Eixi, é a panela pra ter colado essa bola não, viu? Eu vou pegar essa 9 aqui, ó. Agora eu pego essa, essa 13, ó. Ops. A intenção era essa, ó, é fazer matar ela aqui, ó, puxando o branco aqui pra baixo. Só que não saiu do jeito que eu esperava, que a bola não caiu, né? Agora aí tá fácil pra ele matar o Juppie, se ele derrubar essa bola aí, ó. Mais um pouquinho de força, ele ia pegar uma sinuquinha lá de trás, ó. Aí não dá branca, né? Vamos lá de novo, né? Perder fazer o que, né? Faz parte do jogo, né? Perder ou ganhar. É isso aí. Eu tô com um taco novo aqui, galera. Eu vou ver aqui. Ó, o cara saiu do jogo, ó. Eu acho que o cara aqui queria... Achou pouca ficha, né? Eu agradeço aí, então. Vamos lá de novo. Parece que eu só tô ganhando com as partes que o cara sai, hein, pessoal. Fazer o que, né? Vou dar logo a saída aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui. O taco que eu desbloqueei aqui, ó. Essa saídazinha aqui, galera, que eu peguei agora aqui, a saídazinha é show, viu? Tá, 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 tá? O foda foi que eu tranquei a minha 5 lá atrás dessa... Dessa 14 aí, viu? Galera, e esse jogo aqui é foda, é bugado, ó. Eu botei pra ir de 50k, tô indo aqui de 20k. Mas é esse mesmo, eu tô jogando, né? Eu prestei atenção agora, acredito. Acho que o cara vai sair da partida também. Vou caçar logo o taco aqui que eu falei pra vocês. Não deu tempo não, né? Eu vou aqui, então, ó. Tá, 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 tá. Rapaz, eu não tô lembrando qual o taco aqui. Ah, isso aqui, ó. Vígula de platina o taco aqui, ó. Eu desbloqueei ele hoje aqui. Deixa eu ver aqui se ele é bom mesmo. E ainda tem uma melhoriazinha ainda nele aqui, ó. Já veio com a melhoria, ó. Deixa eu falar. Acho que esse cara vai sair do jogo, viu? Não é demais. É da branca, será possível? Eita, porra. Tem, ó. 10.000 queda aqui, o cara, ó. 10.000 queda, ele tá no nível mais alto. Acho que ele joga muito baixo, talvez, sei lá. 74 anel em Pequim aqui, ó. O cara já tem as mães dessa mesa aqui. Que beleza, viu? Já vai pegar essa 9. Vai pegar aqui a... Acho que ele vai pegar a 13, eu acho. Agora eu acho que ele vai pegar essa 9. O jogo dele aí tá bem, dizer, fechada. A 8zinha aí tá boa demais, hein? Onde o branco ficar aí, ele mata ela. Olha. Esse cara tá indeciso de marra aí, o jogo fechado, ele... Aí ele só pega a 14 lá, puxa pro meio, ó. Ou ele tá no canto, ele mata até no canto, se ele quiser. Olha, rapaz. Ele não quis não, né? Ah, já que ele não quis. Deixa eu matar aqui, né? Devagarzinho, pra não dar branca. E é isso aí, galera, ó. Se inscreve no canal aí, deixa o likezinho no vídeo, beleza? Ativa o sininho aí de notificação. Compartilha os vídeos aí com a galera aí, ó. Com o pessoal aí. Com os coroas aí. Pai de vocês, mãe, tio, sobrinho, tá ligado? É isso aí. É isso aí. Pois valeu aí, galera. Até a próxima. Deixa o like no vídeo aí e se inscreve no canal, beleza? Tamo junto aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.